Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local Nós estamos aqui a margem da CE 187 Aqui é o bairro da Mina na cidade do Ipú A última curva que dá acesso para a localidade de Varza do Giló Subindo aqui a serra E nós viemos aqui por uma razão muito justa Nós somos convidados a virmos conhecer a história Da dona Juraci, dona Francisca Ferreira Que é uma mulher de 52 anos Ela está nessa casa aqui que os senhores estão vendo E nós vamos adentrar aqui para contarmos a história dela que é dramática Ela está passando por muita dificuldade E na verdade ela está nessa casa Como vocês estão vendo, uma casa simples Ela está hospedada nessa casa que é de uma pessoa que não é nada dela Mas que resolveu fazer essa caridade E abrigá-la aqui Até que ela possa amenizar este sofrimento pelo qual ela está passando E que eu tenho certeza Que você que está nos assistindo E todos nós iremos fazer alguma coisa Os órgãos públicos que puderem Que venham aqui no bairro da Mina Procurem a casa da Quinha Vou entrar aqui Vamos aqui, Fagner Aqui, Anselmo Bem, nós estamos aqui no interior da casa com a Quinha Ela que cedeu esse espaço que os senhores estão vendo Uma casa simples, uma casa de taipa Para abrigar a dona Juraci Francisquinha, o que foi que você O que foi que lhe comoveu? Você já conhecia a dona Juraci ou não conhecia? Já, já conheci há muitos tempos Você conhece ela há muitos tempos? É, aquela amiga da minha mãe Você percebeu que ela está numa situação difícil e os familiares? Não tinha onde ficar Eu peguei e botei e ela marreu E você também já vive com muita dificuldade? Já vive com muita dificuldade também Muito precisão também Porque eu tenho uma criança pequena Aí ela também vem contentar com pano leite É muito trabalho E o seu marido faz o que? Ele trabalha com sozinha Qualquer cizinho que aparece Faz bico, né? Você viu isso aqui? Um pouquinho, é isso, é verdade Aí você viu a dona Juraci sem ter onde ficar? Aí eu peguei e botei lá que marreu Não foi esse acidente? Ela estava numa carreata, né? É, numa passeata Porque ela estava com o movimento político Era Aí ela ia subindo e o rapaz peitou nela Pois é, gente Como os senhores estão vendo Ela estava em uma passeata de um grupo político aqui do Ipú Em um determinado dia agora Depois das... Antes das eleições, né? No período da campanha política E ela foi atingida por um motociclista O motociclista simplesmente atropelou a dona Juraci E sumiu E desapareceu Ela foi socorrida por algumas pessoas que estavam na carreata Foi levada ao hospital Fraturou a perna E os filhos dela não podem fazer nada Também são pessoas que vivem numa situação muito difícil Dona Juraci, fale para a população do Ipú e do Brasil Através do Ipú Notícias O que é que está acontecendo com a senhora? Como é que você está? Nervosa Fale como se estivesse falando para a sua mãe, para o seu pai Para Deus Olha ali para cá O que eu tenho para lhe dizer Que eu já sofri muito Já sofri demais Nem deu moça que eu sofro Trabalhando para criar meus filhos De seis filhos, sete, um Jesus Cristo levou E os seis eu criei com todos os sacrifícios Lavando roupa Para criar No dia que não tinha No dia que eu não podia lavar roupa Que não era assim Não era todos os dias certo Para eu lavar minhas roupas Para eu ganhar o meu pão de cada dia Muitas vezes eu chorava Com pena dos meus filhos Depois eu trabalhava Até em Sobral Trabalhando em casa de gente doentinha Para ganhar meu pão De cada dia para eu criar meus filhos Trabalhei na Fortaleza Cuidei muito com filhos doentes também Sofrendo E hoje eu não me acho bem sadia Mas com tudo isso Com toda a doença que eu sentia no meu corpo Toda cheia de dor De eu não ter De eu não ter Repouso nos meus resguardos Eu trabalhava Para não ver meus filhos passarem fome Nem morrer de fome E sempre eu vivei Eu batalhei Sou gavada de todo De boca de toda Gente De gente rica Eu nunca levei decepção De preguiçosa Sempre só levo o nome de zelosa E agora eu me acho Numa situação triste Eu só choro porque Meu Deus Ela está morando de favor Aqui na casa da Kina No bairro da Os filhos não puderam ficar com ela Porque também são pessoas carentes E ela veio para cá Para essa humilde casa Gente E ela na verdade Teve que tirar o benefício dela Mas não pôde Porque ela está sem a identidade Sem o CPF Até hoje mesmo Minha consulta está marcada Para ir hoje Dia 8 Para Sobral Mas aí eu não pude ir Ganhei as passagens Que me deram Na secretaria Mas aí eu não tinha Com o que Não tinha um tostão Para eu levar Para comprar Amendo um café Para eu tomar E também Eu estou nervosinha E também Eu não sei o que Que vão fazer Dessa minha perna Porque eu já fui Já três vezes Meu Deus Eu não sei o que Que vão fazer E tomo remédio Me dão uns comprimidinhos Me dão remédio Eu tomo Passar dor Quando vou dormir Eu não durmo de noite Doendo minha perna Está aí a situação Dona Juraci O rapaz que lhe atropelou Não lhe deu Nenhum tipo de assistência Eu não sei nem quem é Eu não sei quem é não Quebrou totalmente Essa parte da sua perna Rui Quebrou aqui assim Quebrou aqui Faturou meu joelho Quando ela era Quando ela era boa Até aqui assim Até aqui assim Olha Quando ela era boa De saúde gente O que a dona Juraci fazia Lavava roupa Cuidava de criança E zelava casas De pessoas aqui do Igua Era diarista Hoje ela está Sem poder trabalhar Naquela casa Da dona Eulaia Irmã do Zezé Carlos Eu trabalhei demais Para criar meus filhos Antes de tempo Eu morava lá na grota Lá no Delmirigou Trabalhou em várias casas Aqui do Igua Em várias casas Graças a Deus Hoje está sem poder trabalhar Porque está assim Hoje estou assim Aleijado E não tem um parente Que está em condição De jeito nenhum Tem não E está sem os documentos E quando é que os seus documentos O que já foi feito Para os seus documentos chegaram Foi Meus documentos É porque eu tinha Meus documentos Eu tinha CPF Eu tinha identidade Sim, mas você perdeu E para conseguir O que a senhora fez O que a senhora fez O que ele disse O que eu consegui Foi que eu tirei Só a segunda via Do CPF E agora no dia 17 de outubro Eu tirei a segunda via Do título Da identidade Mas não exibia ainda Pois é E aí agora Ontem nós fomos no NSS A Lucinha E aí diz que o homem Diz que não podia fazer nada Por causa da carteira E da identidade E a senhora Para ficar aqui nessa casa Tem que comer Tem que jantar E não tem comida E não tem Que a pobreza Tem hora que eu diga assim Quinha Oh meu Deus Não posso fazer nada Está lhe dando trabalho Aqui Não depende Para você Para nada Para lhe dar alguma coisa Ah não Não jurar Se tem nada Não Que nós Comer aqui Tu come Eu fico Olhe para o pessoal ali Apele aí para o povo Que está nos assistindo As pessoas que estão nos assistindo Através do Ipú Notícias Quem quiser trazer uma ajuda Para a senhora Pode vir aqui também Pode Eu agradeço demais Com os poderes Deus e Nossa Senhora Deus e Nossa Senhora E você Que está fazendo Essa obra de caridade Eu quero muito Preciso Eu juro Meu pai é terra O que a senhora Está mais precisando No momento É de alimento Né As coisas E Os remédios Que essa coitada aí A faz todo difícil também Traz os remédios Para mim Eu tomo Para aliviar a dor Mas não fica É bom Dá dor Pois é Na verdade gente Ela está sem dinheiro Para tirar fotografia Para os documentos Ela está sem condição De retirar os documentos Ela está Numa situação difícil Quem está nos assistindo Quem é político Qualquer órgão público Do Ipú De qualquer lugar do Brasil Se puder vir aqui Na saída Da cidade do Ipú Para Guaraciaba do Norte Já nas últimas curvas Do bairro da Mina Você vai encontrar aqui Procure a casa da Quinha Aqui onde você encontra Morando de favor Nesta humilde casa aqui Que é da jovem Quinha Como é que é o nome De sua esposa Quinha? É casa da Quinha Do Pantico Procure aqui na Mina Para que você possa Também fazer A entrega do donativo Para essa senhora Que está aqui Fazer uma visita De solidariedade Fazendo o bem Sem olhar a quem Que a sua mão esquerda Não saiba O que faça a direita E por notícias Viu aqui com este objetivo Esta moça Nós vamos divulgar O seu telefone também Essa moça aqui Está emprestando a casa Que é essa humilde casa Mas ela também É uma moça carente Como os senhores viram Então esperamos Que a senhora consiga a ajuda Tá bom? Tá bom Tá bom E agradeço E eu queria que Ver se você desse um jeitinho Pelo amor de Deus Para tirar meu documentinho Minha carteira Eu não tenho Até a consulta Da minha perna Hoje Que ficou Deuí No dia 8 Marcado para hoje Não pude ir Que eu não Nem sentava na mão De manhã Foi que apareceu Um rapazinho aí Aí eu estava sentada Ela com a bichinha Na porta Estava sentada Eu sentadinha ali Todo dia eu me levanto Bem cedo Me sento ali Sai dali de dentro Aqui com a bengalinha Ou para ali Chegou um rapaz Aí eu deixou Seu menino Deu um realzinho Para eu comprar de pão Aí pegou Me deu dois real Quem manda comprar de pão Aí comendo Um pãozinho Bem gente Essa senhora aqui A Lúcia Que mora ali Na subida do Alto Da Beinha Conhecido aqui Na cidade do Ipu No bairro do Alto dos 14 Foi quem nos procurou Através do Ipu Notícias E da rádio que trabalhamos Para que viéssemos aqui Com o Fagner Com o Anselmo E toda a equipe Do Ipu Notícias Para fazermos esse apelo A nossa população Que gosta de ajudar As pessoas carentes Lúcia Ela está numa situação difícil Muito difícil A situação dela Porque Hoje mesmo Para eles almoçarem Foi preciso eu trazer Um quilo de arroz E um pacote de macarrão E amanhã Eles não tem nada Para comer Como eu já verifiquei A única coisa que tem É um pouco de arroz Na panela E um pouco de feijão Que foi feito de ontem E o de hoje Que eu trouxe Esta senhora Está na acelera Muito trabalhadora Quando ela estava boa Ela trabalhava em casa De família E trabalhava Lavando roupa A parte mais soja Agora está impossibilitada De fazer seu serviço Agora está impossibilitada De fazer qualquer serviço Que seja Porque a perna dela Já estava quebrada E quebrou novamente Muito bem E quem quiser fazer a doação Deve entrar em contato Com quem Através de qual telefone E procurar qual lugar Aqui é a última Uma das últimas curvas Da subida Para a várzea do Gilão No bairro da Mina Aqui na saída do Ipú Mas procurar quem Deve procurar você Procurar ela O telefone Quem quiser procurar Procurar a Quinha Que ela está aqui Na casa da Quinha Aqui é também Uma pessoa muito necessitada Quinha e do Pantico É a Quinha e do Pantico É uma pessoa também Muito necessitada E se não quiser Vim até aqui Pode ligar Para o telefone 97-32-69-65 Ou entrar em contato Com o Ipú Notícias Para que nós possamos Na verdade Lidar maiores detalhes Com relação a este local E a esta senhora Que vai conduzir o alimento E a ajuda Que você puder trazer Ipú Notícias Em solidariedade E mais uma coisa A indente da carteira Que estão pedindo Lá no INSS Só vai ser feita Lá em Sobral Porque aqui Só tem Só em maço Vamos começar a tirar Só em maço Ela teria que ir a Sobral Sim Tem que ir a Sobral Porque o prazo Que deram lá Para ela revoltar Até 20 dias Muito bem gente Pedimos a vocês Que estão nos assistindo E acompanhando O Ipú Notícias E sabemos que vocês podem Que ajudemos A essa nossa irmã A partir de hoje O Ipú Notícias Estará Com certeza Lado a lado Com as pessoas Mais carentes do Ipú Levando a realidade Do povo de Ipú E as necessidades Da nossa gente E pedindo Ao nosso próprio povo Que ajude A nossa gente Nós estaremos Agora envolvidos Nessa situação E buscando mostrar Essa realidade E chamando a atenção Dos nossos políticos Das nossas autoridades Que não fiquem paradas aí E que façam alguma coisa Venham aqui até o bairro da Mina E Ajudem esta senhora Ajudem a atenção Ajudem a atenção Obrigado.